Muito bem galera, vou mostrar para vocês agora um dedilhado com a batida, a batida e o dedilhado junto, que você pode usar em algumas músicas que eu já toquei aqui no canal e qualquer música que se encaixe nesse ritmo, nessa batida, você pode colocar essa batida e esse dedilhado. Vou dar alguns exemplos que eu lembrar aqui que você pode encaixar e dizer a maneira que você pode encaixar na música. Por exemplo, a primeira, vou tocar um trecho, já falei para vocês galera, eu não toco a música toda porque dá direitos autorais. Se você tiver interesse de aprender uma dessas músicas, é só entrar em contato no WhatsApp que eu vou mandar para você 70 músicas cifradas nessa batida e nesse dedilhado, você vai tocar com esse dedilhado e com essa batida. Depois que eu der o exemplo, eu vou mostrar para você como faz o dedilhado, como faz o dedilhado, como faz a batida. A primeira, ó. As andorinhas voltaram E eu também voltei Pousar num velho meninho Que um dia aqui deixei Nós somos andorinhas Que vão e que vêm A procura de amor É assim que você vai fazer na música Você vai tocar um trecho, o comecinho No dedilhado, depois vai entrar na batida Olha outra que você pode começar com o dedilhado também E tem outra também É só para sentir o gostinho e você ficar com vontade de tocar E me cobrar as músicas cifradas também Porque me ajuda, né? Ajuda o canal Hoje cedo eu chorei Acordei com você na cabeça Não peça para que eu te esqueça Pois todo mundo me lembra você Hoje cedo tocou A canção que você mais gostava E assim vai O segredo para entrar do dedilhado para a batida Eu vou explicar para você já Aguarda aí, se inscreve no canal Vou dar mais alguns exemplos Porque eu sei que a galera quer ver exemplo Todas essas músicas que eu estou tocando aqui Tem no pacote de músicas cifradas Que eu envio para você Fica muito repetitivo estar falando Mas eu preciso falar, galera Por quê? Porque eu vivo disso Eu vivo de vender meu curso E de vender as músicas cifradas O YouTube, apesar de ter muitos inscritos Muitos novos inscritos chegando Ainda não paga o suficiente para viver Mesmo dedilhado, mesma batida E fácil Apenas três acordes Lá, Mi e o Ré É o que eu falo para vocês O primeiro acorde O primeiro grau O quarto e o quinto Dá para tocar muita música Tem também aquela outra Que eu já coloquei aqui Com esse anilhado, essa batida Amigo Por favor, leva essa carta E entregue aquela ingrata E diga como estou Com os olhos a saco Coração cheio de mal Estou morrendo de amor Aí na próxima vez Volta para o Lá Que você diz Amigo Não vai você Amigo Entra na batida Tem que saber A hora certa De entrar na música também Não pode cantar duas palavras E já entra no dedilhado Você canta um trecho Depois no final Volta para o dedilhado Se quiser também Vai enfeitando a música Quase um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto as marcas Que o sol errou Já tem essa música O dedilhado e a batida Vou explicar o dedilhado Passo a passo E como passar no dedilhado Para a batida Vou usar o Lá aqui Mas você pode usar Qualquer acorde Só que lembrando Quando você fizer o acorde O dedo aqui Esse polegar Fica na Mi Na Lá Ou na Ré Você tem que saber Em qual corda Você vai colocar o dedo Se tiver no Lá Você vai colocar na corda Lá Se tiver no Mi Vai colocar na corda Mi Se tiver no Ré Vai colocar na corda Ré E se tiver no Fá No Fá não existe corda Fá Então você vai colocar Se basar pela Essa última nota Que tem aqui Olha o dedo onde está A última nota de cima Você coloca aqui Um Sol Tem corda Sol Mas você não vai colocar na Sol Porque a Sol toca É com esse dedo aqui Você vai colocar Nessa última nota aqui Olha onde está o Sol aqui Essa porra desse violão Já desafinou Eu falando Tem gente que não gosta Essa semana a mulher Estava reclamando Meu amigo O mundo está perdido mesmo É uma simples bobaizinha Dessa Todo mundo fala em todo lugar Eu não posso falar aqui Não precisa falar palavrão Para dar aula Mi menor também Aqui Você vai achando o lugar O Dó Aqui A última nota Onde está Sempre pela última nota Esse dedo vai ficar sempre Nessas três cordas Esse dedo polegal Vai ser sempre Numa dessas três Aí você olha Onde está o último dedo Aqui em cima Se está nessa Se está nessa Ou se está nessa Aí você toca nela E se estiver no Lá Nem precisa nem falar Toca no Lá Aqui o dedo Esse último do Lá Está aqui no Ré Mas toca a corda Lá O Mi O último está aqui Mas toca a corda Mi Porque a corda de Mi Já está dizendo E esse dedo Corda Sol Esse na Si Esse na Mi Três dedos Três cordas Um Dois Três O anel na Mi O médio na Si E o indicador Na Sol E o dedo ligado é isso Puxa tudo junto O polegar e os dedos juntos Indicador na Sol Puxa de novo Ou então vai para o indicador Logo Fica mais fácil Indicador Puxa Indicador Puxa duas vezes Estou no Lá Vou botar na corda Lá Para ficar mais certo Indicador Puxa Indicador Puxa Puxa E vai E vai dando ritmo É claro que você que está começando de vez em quando vai pegar errado em um acorde em outro Mas vai tentando até conseguir Os dedos galera Tem que estar exatamente em cima Aqui Não pode estar nem lá para dentro Nem afastado Você não pode dedilhar e tirar o dedo daqui não Fica aqui ó Mexe o dedo só assim ó Só isso aqui ó Ó Tá vendo? Indicador Puxa Indicador Puxa Puxa Se mudar para o meio o dedo vem para cá ó Mas os outros permanecem aqui Só muda o polegar ó Aí os mais espertos Metidos e inteligentes Que tem aí na internet Podem dizer Ah Mas tem música Que o cara dedilha em cima É claro que tem meu Mas eu estou falando Dedilhado aqui Simplificado Para a galera Que está começando Para tocar essas 70 músicas Que eu vendo aí pela internet Ó O mais básico Indicador Puxa Indicador Puxa Puxa E o puxa Você puxa junto Pá Aí indicador aí Pá pá Tan Aí indicador aí Tan tan Desse jeito aqui ó Aí tem a outra Tan Indicador Puxa Indicador Puxa Puxa Foi entrar na batida É só passar o dedo descendo Aí essa passada ali Descendo Ou esse Já serve como se fosse A primeira batida Daquela batida Ela desce Pausa Sobe e desce Pausa Sobe e desce Sobe e desce Encaixa direitinho ó Desce Pausa Sobe e desce Pausa Sobe e desce Sobe e desce Aí você vai Aí Entra no ritmo Veja que o mesmo som da batida É o mesmo som que eu faço no dedilhado Aí você vai Encaixando Outra coisa Pra batida ficar mais fácil Desce o dedo até embaixo Se você ficar aqui ó Tem gente que tem preguiça De descer a mão Fica aqui Você ficar aqui Se você ficar aqui Quer que aconteça A mão tem que voltar logo Aí acelera a batida Fica mais difícil Tem que voltar logo E acaba ficando uma coisa Desce mais Aí dá uma pausinha aí Sobe e desce Pausa aqui de novo Aí sobe e desce Sobe e desce E vai Mais uma tem aqui no canal E o dedilhado Cego Aí entra na batida Então galera Quero fazer uns agradecimentos O pessoal que chegou no Facebook Aí agora Muita gente se inscreveu Essa semana Muita visualização Tenho muito que agradecer a vocês Eu monetizei duas páginas No Facebook Essa semana Não era monetizada Graças ao acesso De vocês No YouTube Também nunca tive tantos inscritos E tanta visualização Igual que tem tido Nos últimos dias Eu quero agradecer muito a vocês Dizer que eu estou trazendo Mais conteúdo Estou trazendo muito mais conteúdo Tem muito vídeo gravado E estou gravando cada vez mais Para trazer para vocês Para ajudar vocês No que precisarem Quem tiver alguma dúvida Quiser entrar em contato comigo Pode entrar Alguma pergunta Alguma coisa simples Eu sempre estou respondendo Está entendendo? Eu não deixo de responder Não E principalmente As pessoas que compraram O meu curso Tem gente que comprou O curso aí Nunca tirou uma dúvida Eu já falei antes Se você comprou O curso digital Pode entrar em contato também Que eu estou aqui Para tirar dúvida E lhe ajudar E outra Você que comprar O meu curso digital agora Esse que eu coloco O link aí na descrição No primeiro comentário fixado Você ganha As músicas cifradas De brinde É só você entrar em contato O curso que está R$197 Se você comprou Esse curso Pode entrar em contato Que eu vou mandar De brinde Para você As 70 músicas cifradas Para você tocar Com essa batida Você não precisa pagar Por fora Você que não comprou nada Se quiser as músicas cifradas Aí sim Você paga um valor Agora Quem comprou o curso Por R$197 Pode entrar em contato Que eu vou mandar Essas músicas Para você E vou te ajudar Quando você tiver Uma dúvida Também pode me perguntar Pode entrar em contato E mais uma coisa Depois eu vou fazer Um vídeo sobre isso Um rapaz comentou aí Que para cantar Não precisa usar escala Tem que ter ritmo Para você ver Como as pessoas Falam as coisas Sem saber Eu queria dizer a você Amigão E para outras pessoas Que você está Redondamente enganado É claro Que você não precisa Saber a escala Para cantar Você pode cantar Mas entenda o que eu falei Você não vai cantar bem Se você não conhece a escala Nunca fez exercício Você não vai cantar bem Não quer dizer Que você não vai cantar Você vai cantar Mas não vai cantar bem E outra coisa O ritmo meu irmão Para você saber Você tem que treinar Em cima da escala Como é que treina o ritmo Meu irmão Se não é com a escala Você está falando Coisa que você não sabe Então estuda mais um pouco Eu canso de dizer a você Gente Antes de abrir a boca Para falar Espero ter certeza Espero estudar Para você não passar vergonha Outra coisa Que você não entendeu também Quando você está cantando Você está cantando a escala Por exemplo Por exemplo Quando olhei a terra ardendo Com a fogueira de São João Quando você abre sua boca Saem notas Você está falando palavras Você está falando notas Da escala Em cima da escala Aí você pensa Que está fazendo um acorde Ali está tocando um acorde Não, cara Aqui você está tocando Uma tríade lá Você está tocando Três notas da escala E você está cantando As notas da escala Em cima É isso que você não entendeu É por isso que eu digo Tem que estudar Para não falar O que você não sabe Ó Paranampa Pelos prados É isso que você não está entendendo É isso que você não está entendendo Você precisa da escala Para cantar bem Porque você vai ouvir A nota ali A melodia E você vai saber O que está cantando Ó, precisa de ritmo E o que é ritmo, meu irmão? O que é ritmo? O ritmo é você fazer Solfejo em cima da escala Com o metrônomo Acompanhando Que eu ainda vou chegar lá Aí o cara vem dizer Não, não precisa da escala não Estuda Para poder você saber O que está falando Você que tem interesse Em música cifrada Aguarda aí o seu contato Um abraço Para todos vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo